Vem, 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 vem Vai, tapa na cara, dessa porrada buceta Toda hora tá com tesão, não dá descanso, passa a bucetinha Na cama sempre pede compreensão, tá muito fogo a dançar na vinha Ai que vontade de te socar, te botar, te empurrar Pene, pene, penetrar, até fazer você gozar Ai que vontade de te socar, te botar, te empurrar Pene, pene, penetrar, até fazer você gozar Para filho da puta, eu vou gozar Dessa porrada buceta, dessa porrada buceta 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 Toda hora tá com tesão, não dá descanso, passa a bucetinha Na cama sempre pede compreensão, tá muito fogo a dançar na vinha Ai que vontade de te socar, te botar, te empurrar Pene, 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 penetrar, até fazer você gozar Ai que vontade de te soar, pene, 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 até fazer você gozar Apresento pra você DJ Leo LLG, pô É o do primeiro, moroc, pede Zaralho Pegou a xereca Pegou a xereca DJ DG, eu te amo Pegou a xereca Zaralho Eu te amo Pegou a xereca Oi! Não chame! Oi! 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 Oi!